A questão 8 diz o seguinte, suponha que existam apenas duas ações no mercado. A e B. Os retornos esperados dessas duas ações são em vez de 10% a 20%, enquanto os desvios padrão, os retornos são 5% e 15%, respectivamente. O coeficiente e correlação entre os retornos das duas ações é igual a 10, ou seja, a correlação é 0. Na letra A em pé, calcule o retorno esperado no desvio padrão de uma carteira composta por 30% do ativo A e 70% do ativo B. Para calcular o retorno esperado da carteira, basta aplicar na fórmula, onde é o somatório da participação do ativo vezes o seu retorno. Como a participação foi dada aqui no enunciado, 30% do ativo A e 70% de B, e o retorno também foi dado no enunciado, 10% de A e 20% de B, Basta substituir na fórmula, onde vai ficar 30% vezes 10%, participação do ativo A vezes o retorno do ativo A, mais 70% participação do ativo B vezes o retorno do ativo B. Colocamos em decimal para facilitar a visualização. Então, multiplicamos 0, que dá 0,03 mais 0,14 e somamos 0,17 igual a 17%. Para acharmos o desvio padrão da carteira, primeiro temos que achar a variância, pois, como sabemos, o desvio padrão é a raiz da variância. A fórmula da variância da carteira é a seguinte. Onde x₁² é a participação do ativo 1², que multiplica a variância do ativo 1, mais x₂², que é a participação do ativo 2², vezes a sua variância, mais 2 vezes a participação do ativo 1, vezes a participação do ativo 2, vezes a sua covariância. Como foi dado no enunciado, a correlação é nula. Portanto, se botamos a fórmula da correlação em função da covariância, vamos achar a covariância para podermos, então, aplicar na fórmula da variância da carteira. Então, colocamos aqui em função da covariância, e fica a correlação vezes os desvios de 1 e 2. Portanto, como a correlação é 0, basta substituir e multiplicar pelos desvios, que então vai dar 0. Portanto, a covariância é 0. Outro pressuposto também, que é importante ressaltar, é que o desvio padrão é igual à raiz da variância. Se colocarmos a variância elevada a 1 meio, que é o mesmo que a raiz quadrada, e depois elevamos ao 2 os dois lados, para então cortar, que fica 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 1, 2. Fica 2 sobre 2, e o desvio padrão também elevado ao quadrado. Corta aqui, 2 dividido por 2 vai dar justamente em 1, e o desvio padrão ao quadrado é igual à variância. Portanto, é esse pressuposto que temos que adotar para aplicar na fórmula da variância da carteira. Como na questão foi dada, portanto, o desvio padrão, para achar a variância, só elevamos o desvio padrão ao quadrado. Portanto, vai ficar a participação do ativo 1, como tem aqui na fórmula, vezes a sua variância, que é o desvio padrão ao quadrado, mais a participação do ativo 2 ao quadrado, vezes o desvio padrão ao quadrado, mais duas vezes a participação do ativo 1, vezes a participação do ativo 2, que é A e B, vezes a covariança, que como foi calculado aqui, deu 0. Agora, multiplica, elevar o quadrado e multiplica, achamos o resultado, e então somamos, que vai dar 0,000225, mais 0,011025, somando, dá 0,01125. Portanto, o desvio padrão vai ser justamente a raiz desse valor, que é a variância da carteira, que então vai dar 0,1060. No enunciado da letra B, que fala, algum retorno esperado, desvio padrão de uma carteira composta por 90% do ativo 1 e 10,60. Vai usar a mesma lógica que a zona letra A, aplicando a mesma forma que achava o retorno esperado, onde vai duplicar a participação do ativo A, vezes o seu retorno, 90% vezes 10%, e do ativo B, 10% vezes 20% para seu retorno. Se multiplicando, depois somamos, a gente vai achar 0,11, que equivale a 11,7, que é o retorno esperado aqui aqui. O mesmo método vai usar para achar o desvio padrão. Primeiro eu acho a variança, e depois eu levo a raiz quadrada. Então, mas para achar, você precisa dar covariança, que a covariança com 1 vezes é 0. Para a variança, a gente vai calcular, elevando ao quadrado, primeiramente. A participação do ativo A, que é 9% vezes, o seu desvio padrão ao quadrado, que equivale a variança, que é 5%, mais 10%, que é a participação do ativo B, vezes o seu desvio padrão ao quadrado, que é 15%, mais 2 vezes a participação do ativo A, vezes a participação do ativo B, vezes a covariança, que é 0. Então, aqui vai achar a área do quadrado, 0,81 vezes 0,0025, mais 0,01 vezes 0,0025, mais, como isso aqui multiplicando 0, vai dar 0. Então, multiplicando os valores, depois formando, vai achar que aquela primeira multiplicação, 0,81 vezes 0,0025, vai dar 0,0025, mais a aplicação de 0,01 vezes 0,0225, que vai dar 0,00225, tomando os dois valores, 0,00225. Agora, para achar o desvio, baixa na raiz do valor encontrado da variança, que vai dar 0,00474, que é justamente o desvio da carteira formada por 90% do ativo A e 10% do ativo B. No item C diz o seguinte, se for aonde que você tem a versão horrível, ou seja, é uma pessoa que não gosta de se arriscar muito em relação aos investimentos, você aplicaria 100% do seu dinheiro na ação A ou aplicaria 100% na ação B? Uma pessoa que tem a versão horrível é aquela pessoa que não gosta de se arriscar muito. Portanto, a gente deve encontrar qual dos dois ativos tem o menor risco. Então, a pessoa que tem a versão horrível, logicamente, vai investir naquele que tem o menor risco. Ótimo, que é o menor risco. Para encontrar qual dos dois ativos possui maior risco, vamos utilizar a fórmula do coeficiente de variação, que me dá justamente o risco do ativo. Nela, vamos utilizar o desvio padrão dividido pelo retorno esperado. Esses dados é justamente o que dá no enunciado da questão. Para o cálculo do ativo A, eu vou pegar e dividir o desvio padrão dado, 5%, sobre o retorno esperado, 10%, que vai dar um risco de 0,5%. Para o ativo B, da mesma forma, dividir o desvio padrão, que é 15%, sobre o retorno esperado, 20%, que vai dar 0,75% de risco. Supondo que o investidor, ele tem a versão risco, portanto, ele vai escolher o ativo que tem o menor risco. Então, seria o ativo A. Então, ele aplicaria justamente 100% do seu dinheiro no ativo A, que é a resposta da questão. Para o ativo A, Obrigado.